Bom dia, meu nome é Ivo Canal, eu sou médico veterinário. Nós vamos fazer aqui um vídeo referente a um processo de prolapso de reto devido a um problema de hemorroida. Nós utilizamos medicina chinesa e mocha e nós vamos fazer aqui o antes, o depois, o durante, para as pessoas poderem entender um pouco do nosso trabalho relativo à medicina chinesa. Esse é o tratamento de mocha inicial. Nós vamos fazer um filminho para mostrar como estava, depois como ficou. Fazendo uma mocha, bustão, de um processo de prolapso de reto por problemas de... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.